Nós recebemos muitas perguntas de vocês querendo saber se vale a pena ou não substituir o reboco convencional de areia e cimento pelo gesso que é uma técnica que hoje está sendo muito utilizada mas que ainda gera muitas dúvidas se vale a pena ou não utilizar isso então hoje nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona essa técnica de fazer o reboco da parede com gesso e eu também vou dar a minha opinião se vale a pena ou não mas diante de tudo que eu vou te apresentar aqui você vai ser capaz de escolher se você quer utilizar essa técnica ou não na sua casa então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre ela Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção e antes de começarmos esse vídeo já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal que toda semana a gente traz muito conteúdo para vocês primeiramente a gente precisa entender o que é o reboco de fato o reboco é o nome que a gente dá para a camada de regularização que vai por cima dos tijolos da nossa parede de alvenaria e essa técnica antes ela era feita somente pela argamassa de areia e cimento onde você misturava todos esses materiais e fazia a aplicação ali por cima dela nesse caso você tem uma superfície muito resistente né pois ela é feita ali com areia e com cimento que tem ali uma rigidez muito boa e até uma espessura bem considerável e esse reboco ele também traz uma boa eficiência termoacústica né por conta desses materiais e também por conta da sua espessura então sempre foi utilizado esse material para fazer essa regularização só que hoje com a chegada do gesso ele é um material de muito mais fácil aplicação e também é mais barato então as pessoas estão fazendo essa substituição pensando nesse quesito né de rapidez na execução e também de baratear os custos na obra mas nós precisamos saber quais são as vantagens e desvantagens de cada sistema desse para você conseguir saber qual que vai ser o melhor para ser aplicado na sua casa bom, quando a gente tem então o reboco convencional que é feito com argamassa de areia e cimento ele precisa ser feito em três etapas nós temos o chapisco, o embosso e o reboco o chapisco ele é uma camada bem fina dessa argamassa que é aplicada por cima dos tijolos para garantir a melhor aderência dessa massa sobre eles e depois que esse chapisco é aplicado aí sim que a gente vem com o embosso que esse é o nome correto dado para essa camada que vai dar a primeira regularização para a parede e por último que é feito o reboco que é uma camada bem fina que ele é utilizado quando você vai pintar a sua parede então ela já é uma última camada que vai servir para tampar os pequenos defeitos que aquela parede pode apresentar para facilitar lá no processo de pintura só que o mais comum já é fazer apenas dois processos é fazer o chapisco e depois o reboco as pessoas acabam misturando essas duas camadas o embosso e o reboco e fazem uma só acabam já fazendo esse embosso com uma camada bem fina, bem regularizada que já não é necessário fazer esse embosso após ela e para que essas camadas sejam feitas você precisa de vários dias de aplicação você precisa de um dia para fazer todo o chapisco precisa esperar ali pelo menos uns três dias até ele atingir a cura necessária para você fazer a aplicação do embosso e depois que você aplica o embosso você também precisa de esperar um tempo para que essa massa tenha a sua cura para conseguir fazer o processo de pintura então nisso você tem um processo bastante demorado mas que ele garante uma ótima resistência você pode utilizar dessa argamassa ali para pendurar qualquer coisa na sua parede pois você pode utilizar ali buchas, parafusos para você conseguir fazer a fixação de armários, de quadros de tudo o que você quiser mas também é necessário que você tenha uma mão de obra qualificada para fazer esse serviço porque se ela não for feita corretamente você pode ter trincas aparecendo que pode ser tanto pela mistura errônea do material na mistura dos agregados tanto no tempo de cura que não foi obedecido corretamente para você conseguir dar os próximos passos do acabamento daquela parede e uma outra característica muito interessante desse remor comum é que ele pode ser aplicado em áreas molhadas mesmo ele não sendo imperreabilizado ele tem uma grande resistência contra a umidade então se você tem ali uma superfície que ficará úmida ele tem uma certa resistência e não vai degradar tão facilmente quando recebe essa carga de água durando ali por muito mais tempo e por você também ter essas várias possibilidades de deixar a parede um pouco mais lisa, um pouco mais grossa você tem essas várias opções de acabamento e muitas pessoas hoje estão usando inclusive o reboco cru para acabamento então você consegue ter essas várias possibilidades mesmo antes da pintura e falando agora um pouco do reboco de gesso ele tem uma grande vantagem que é o tempo de execução para fazer essa camada pois com ela você precisa de apenas uma camada de regularização ou seja, o gesso ele é aplicado direto nos tijolos e essa mesma camada já é utilizada para fazer toda a regularização da parede a espessura desse reboco gira em torno de 3 a 10 milímetros pois se você ultrapassar essa espessura você pode acabar tendo problemas com esse reboco pois ele não vai ter uma boa aderência ele vai acabar ficando grosso demais você pode ter problemas ele começar a soltar da sua parede mas a sua aplicação é muito mais rápida como eu disse você pode fazer a aplicação ali em uma camada só e depois dessa aplicação a parede já pode ficar perfeitamente lisa se você encontra um bom profissional que tem um bom acabamento ele pode deixar essa parede tão lisa a ponto de você não precisar nem utilizar massa corrida depois você pode utilizar uma tinta própria para ser aplicada direto no gesso que você não precisa nem gastar com ela para fazer a regularização da sua parede e também a cura desse material é muito mais rápida do que uma argamassa de areia e cimento então com questão ali de dias que essa massa já seca você pode já fazer a aplicação da pintura sobre ela sem precisar esperar um grande tempo de cura como acontece lá na argamassa de areia e cimento entretanto nós temos sim várias desvantagens desse sistema na hora que você vai utilizá-lo e o primeiro deles é justamente a baixa resistência você não tem ali uma parede com uma grande resistência para pendurar coisas pesadas ou seja você vai ter que reforçar essa parede em alguns pontos caso você queira instalar alguma coisa um armário, algo mais pesado por ele ter uma camada muito fina ele também é mais suscetível a trincas pois esse material trabalha diferente dos tijolos então você vai ter ali uma trabalhabilidade diferente e a aparição de trincas é muito mais comum do que em uma parede rebocada com areia e cimento ela também tem uma eficiência termoacústica muito menor ou seja, você precisa trabalhar justamente com essa espessura do gesso para tentar chegar próximo dessa camada de argamassa de areia e cimento e mesmo assim ela não fica próxima você vai ter ali uma eficiência termoacústica muito menor um outro ponto negativo também desse reboco de gesso é que ele não pode ser utilizado em áreas externas e áreas molhadas sim, o gesso é um material que é muito sensível à umidade então você não pode aplicar ele em paredes de áreas molhadas como cozinhas, banheiros, lavanderias e também em áreas externas você não pode utilizar ele na fachada da sua casa pois mesmo que ele tenha ali uma proteção na sua frente como uma pintura impermeabilizada ou um revestimento qualquer umidade que conseguir atingir aquela região vai começar a soltar da sua parede pois o gesso vai agir com a água vai começar a amolecer e você vai ter problemas de todo aquele pedaço de reboco começar a desplacar da sua parede e um outro ponto muito crítico também na hora de utilizar o gesso como reboco é quando você aplica ele próximo de esquadrias ou de qualquer estrutura metálica pois o gesso tem uma ação corrosiva muito forte então se você tem uma esquadria de ferro uma janela, uma porta ou até mesmo tem alguma parte da estrutura da sua casa um pouco exposta você precisa tratar imediatamente todas essas partes porque se o gesso entrar em contato direto com a ferragem ele vai começar um processo de corrosão e rapidamente você vai acabar perdendo aquela sua esquadria ou pode até comprometer a estrutura da sua casa então antes de você fazer essa aplicação você tem que prestar atenção em todos esses detalhes de todas as partes metálicas da sua casa para não deixar que o gesso tenha contato direto com ela e acontecer essas corrosões e um outro ponto negativo também desse reboco de gesso é que ele é um material orgânico então ele é mais suscetível ao aparecimento de manchas e bolores então sabe aquelas manchas que você tem na sua parede que começam a aparecer mofo? pois é, elas são muito mais suscetíveis a aparecer nessa parede quando você tem um reboco com gesso agora o uso desse reboco em lajes ele já é muito mais comum porque no teto a aplicação do reboco de argamassa de areia e cimento é muito mais difícil pois você tem que fazer todas essas aplicações a aderência dessa massa é muito mais complicada então em lajes esse material já é muito mais utilizado pois também é uma área onde você não vai pendurar tanta coisa você vai só colocar ali uma luminária uma coisa bem simples e você também tem toda aquela estrutura de concreto por trás que pode dar essa aderência que você precisa e com a utilização das lajes de isopor também a aderência dessa argamassa comum de areia e cimento é muito mais difícil então o gesso na utilização do reboco dessas lajes ele sim é muito mais válido agora nas paredes você já tem todas essas desvantagens que se você tiver toda essa carga de umidade tem ali alguma coisa que você queira pendurar ela já não vai ser tão resistente assim bom, agora eu vou dar a minha opinião sobre esse método se ele realmente vale a pena ser utilizado ou não na minha opinião ele é um método que não vale a pena você utilizar nas paredes por quê? por conta de todos esses fatores que a gente comentou aqui nas suas desvantagens você vai ter uma parede com menor eficiência termoacústica ou seja, você vai ter uma casa mais quente você vai ter uma casa mais fria em tempos mais frios você também vai ter uma parede com menor resistência se você quiser colocar algum armário colocar alguma coisa que exija um pouco mais de peso você também não vai ter essa resistência na sua parede é mais suscetível a aparecer todas essas trincas ou seja, a manutenção dela vai ser muito mais rigorosa e muito mais constante do que se você tiver uma parede de argamassa de areia e cimento e tudo isso, mesmo você tendo um ganho de tempo na aplicação você tendo uma economia na mão de obra na economia de material, ao longo prazo essa economia não vai valendo a pena porque as manutenções que você vai ter que dar serão muito mais constantes então vale a pena você gastar um pouco mais nesse início do que você ter que ir fazendo isso sempre para deixar a sua casa bonita e fazendo ali a renovação da sua parede tratando essas trincas e repintando a sua parede com muito mais constância esse método das paredes rebocadas com gesso ele é muito utilizado por construtoras quando você tem um grande volume de uma construção como um prédio ou uma sequência de casas pois você precisa de agilidade nesse processo então você consegue fazer ali o reboco de uma sala de um quarto muito mais rapidamente quando você tem uma sequência de vários cômodos a serem feitos então isso é um processo que ele realmente traz essa agilidade mas no longo prazo, na minha opinião ele não vale tanto a pena porque você vai ter esse gasto ao longo do tempo que pode te dar bastante dor de cabeça do que se você tivesse feito um trabalho com argamassa de areia e cimento lá no início gastando um pouquinho mais mas que vai te dar muito mais tranquilidade a longo prazo da durabilidade da sua casa bom galera, agora chegou a sua vez e aí, o que você vai querer utilizar na sua casa? vai fazer o reboco de gesso ou vai partir para o reboco comum mesmo de areia e cimento? e se você gostou desse vídeo já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal que toda semana a gente traz muito conteúdo pra vocês muito obrigado por nos assistirem até aqui eu espero vocês no próximo vídeo um abraço e até a próxima